O transplante de córnea cresceu 7,8% aqui no Brasil. Já direto eu vou conversar com o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penino Burnier. Bom dia, Dr. Leôncio. Bom dia, Paulo. Esse crescimento de transplante de córnea me parece uma coisa muito positiva, né? Mas nós estamos atingindo números ideais já? Olha, o ideal hoje, pelo estado da arte que se encontra, oftalmologia, alguns tratamentos, seria que nós talvez não tivéssemos aumentado e até diminuído os transplantes de córnea. Por quê? 70% dos transplantes de córnea são em jovens. E é por uma doença, uma patologia chamada ceratocone. E hoje existem tratamentos alternativos do ceratocone, como o crosslink, os anéis entre estromais, ou mesmo as lentes de contato de última geração, que têm postergado o transplante de córnea. Quando você trata da visão de um jovem, a gente precisa trabalhar também com a expectativa de vida desse jovem, com o quanto ele tem para viver e tem a sua capacidade laborativa. Quanto mais tarde fizermos o transplante, melhor é. Ou, se não o fizermos, melhor é. Hoje nós temos conseguido, com essas terapêuticas alternativas e novas, tecnológicas, como o crosslink, o anel de estromal, e mesmo as lentes de contato especiais para isto, resultados muito melhores do que o pós-operatório de um transplante de córnea. É, eu quando fiz a pergunta, eu estimei que o aumento do transplante de córnea sendo positivo, eu pensei no quesito doadores, né? Porque as pessoas estão, as famílias estão doando órgãos dos seus entes quando morrem e tal. Eu pensei nesse aspecto aí, mas naturalmente que é preocupante o aumento do transplante, porque há uma doença causada. Então, o senhor disse que esse problema acaba afetando mais os jovens, é isso? Afeta mais os jovens. Então, nós realmente estamos transplantando, eu creio que por não estarmos prevenindo ou estarmos diagnosticando tardiamente o ceratocone. Como é que, qual é a sensação, o que a pessoa tem que sentir, tem que ter de problema na visão, por exemplo, o que atrapalha para ela poder procurar um oftalmologista já pensando em ter essa doença? Bom, principalmente são crianças aí na faixa dos 11, 12 anos de idade, que apresentam muita coceira nos olhos, concomitante a isso, quadros de alergia, de atopia, seja rinite alérgica, e daí vai desenvolvendo uma miopia bem progressiva e seguida de astigmatismo. Com isso, há uma fadiga visual, o grau do óculos troca frequentemente, os olhos ficam vermelhos, a fotofobia é muito importante. E hoje nós temos maneiras de diagnosticar o ceratocone através da tomografia da córnea mais precocemente. Quer dizer, dá para pegar no começo aí, há tratamento para isso, para evitar que chegue ao ponto do transplante. Exato, com o crosslink nós conseguimos, muitas vezes, melhorar essa curvatura e melhorar a junção das fibras de colágeno dessa córnea e, com isso, você muitas vezes evita o transplante. Mulheres, há diferença ou há mais risco para as mulheres que têm esse problema? Muito bem lembrado, Paulo. As mulheres hoje começam muito precocemente a utilizar os contraceptivos orais, as pírolas. E isso, as mulheres já começam a apresentar alterações hormonais que podem facultar, o que nós temos visto nos últimos trabalhos científicos, a um aparecimento do ceratocone. Perfeito. Bom, as mulheres também estão tendo que fazer uma consulta mais rotineira no oftalmologista, para ver se está tudo bem, né? Exatamente. Perfeitamente. Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, oftalmologista, muito obrigado pela sua participação na rede Jovem Pan News. Um bom dia para o senhor. Paulo, um grande abraço a você e todos os seus ouvintes da Jovem Pan News.